A reforma e ampliação do Hospital do Monte Castelo começou em setembro de 2011. O prazo inicial para a conclusão era de 300 dias. Quase dois anos depois, ainda há muito que ser feito. Por duas vezes, a obra foi paralisada. Agora o ritmo parece acelerado. A Prefeitura dispõe de 3 milhões de reais para concluir a obra. São recursos do próprio Sistema Único de Saúde. E já há uma data para inauguração, março de 2014. O prazo foi dado por Firmino Filho, durante visita ao canteiro de obras. Essa obra foi iniciada no ano passado, mas não tinha fonte de recursos bem definida. Nesse ano nós tivemos o retorno da obra. Infelizmente a empresa teve também algumas dificuldades iniciais, mas essas já estão superadas. Encontramos fonte de financiamento, portanto ela pode agora prosseguir em ritmo normal, em ritmo acelerado. Temos financiamento e vamos, portanto, agora cobrar para que a empreiteira possa concluir essa obra o mais rápido possível. A comitiva observou o andamento da construção e detalhes do projeto. Após a reforma, o hospital terá 30 leitos, 5 consultórios e um consultório odontológico. Aqui vai ser um hospital de referência, que não era, era praticamente um pequeno hospital. Ainda este ano é provável que a fundação hospitalar já entre com a licitação dos equipamentos, que não compete à fundação municipal hospitalar. O hospital do Monte Castelo atende moradores de pelo menos 10 bairros da zona sul. Líderes comunitários também acompanharam a visita do prefeito à obra. Quando nós precisamos de um auxílio hospitalar, geralmente a gente recorre ao bairro Promorá, Satélite, Diceu. Então, é de suma importância, né? Quem está vivendo aqui, quem precisa do projeto, é que sente na pele do dia a dia. Tratamento mais sério tem que recorrer às 800. Então, nossa população não merece isso. Nós esperamos que esse prazo não seja prorrogado novamente, porque a população está sofrendo e precisa urgentemente desse serviço que é de saúde. Firmino Filho também falou sobre a subdelegação da Agespisa. O prefeito apontou diversas falhas na empresa e defendeu a privatização. O que nós queremos é uma solução para o problema do esgotamento sanitário e do abastecimento d'água da cidade de Teresina. Preferencialmente uma solução com a Agespisa. Agora, se a Agespisa não tiver condições de responder, obviamente que os interesses da cidade devem falar mais alto e nós devemos buscar alternativas. E dentro desse processo, sem dúvida nenhuma, a subconcessão é uma alternativa.